Joaquim Barbosa critica Hamilton Mourão, abre aspas Poupe-nos da sua hipocrisia, fecha aspas, acompanhe O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, afirmou que o senador eleito Hamilton Mourão é hipócrita e reacionário A declaração foi dada neste domingo dia 22, via redes sociais, após Mourão criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva Por ter demitido o comandante do exército, o general Júlio César de Arruda O ex-vice-presidente afirmou, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, que o petista quer alimentar a crise com as forças armadas Abre aspas Ora, ora, senhor Hamilton Mourão, poupe-nos da sua hipocrisia, do seu reacionarismo, da sua cegueira deliberada e do seu facciocismo político Fatos são fatos, mas respeito com todos os brasileiros, fecha aspas, escreveu Joaquim Barbosa Péssimo para o país seria a continuação da baderna e da insubordinação claramente inspirada e tolerada por vocês militares Senhor Mourão, assuma o mandato e aproveite a oportunidade para aprender pela primeira vez na sua vida alguns rudimentos de democracia Não subestime a inteligência dos brasileiros, completou O general Júlio César de Arruda foi demitido por Lula do comando do exército no sábado dia 21 Para substituí-lo, foi escolhido o comandante militar do sudeste, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva O general Júlio César de Arruda foi demitido por Lula do exército no sábado dia 21